Depois, eu limpo tudo, eu coloco os adubos aqui, eu ato e bato o barro aqui, eu sei fazer. Você não trabalha com essa foice aqui não? Ei, Sil, você não trabalha com essa foice aqui não? Não. Porque ela tá boa. E eu quero trabalhar com essa. É daí que eu faço. Eu disse, mas sei fazer. Eu quero trabalhar com essa foice aqui. É, eu sei fazer e desmanchar. Fica uma hora pra você ver. Eu disse, mas sei fazer o portão de... Pra colocar assim, em casa. Faz mesmo. É, o portãozinho apagado de não entrar nem nada. É. Tudo eu sei fazer. Tira até a lei de borda, tira. É. Ó o portão que eu fiz lá, lá, lá atrás da sua casa. Isso. Não foi? Tá lá até hoje. É, tá lá até hoje. Eu sei fazer um portãozinho pequeno e eu sei fazer. Na casa. É Sil. Não é caminho. É, Francil é inteligente. É. E daí, ó. É. Daí. Isso é lá no Morro do Sábio que eu vou fazer um portãozinho aqui pra mim. Vai dar a hora. Aquela casa lá na beira do asfalto que você que fez? Foi. Aquele ponto lá foi o ponto. Foi. É. Ficou bom que eu fiz. Foi eu que fiz. Aquele pintado de marido que você que fez? Aonde? Qual ponto que ele tá lá? Que levou chave? Na descida do morro lá. Lá, lá. Lá no Morro do Sábio. Lá no Morro do Sábio. Lá de velha. Lá de... Lá aqui ó. Lá. Foi eu que fiz. Lá. Olha que vai pra Caraí. E eu sei aonde. É. É. Eu vou pra Caraí. E o fundo é lá de baixo. Foi eu que fiz. Lá não tinha fundo não. É. Aquilo ali ó. Me desenrola. É. Lá de baixo. É. 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 E se o vento tirar? Isso o vento derrubar? Não. É bem travado. Eu quero ver. Eu quero ver. Eu quero aprender. Eu quero ver. Eu quero aprender. Deixa eu ajudar você. Eu seguro. Você coloca. Aí. Aí eu tenho um de lá pra... Colocar o outro. E aqui. Caiu. Jodela. Vamos pegar lá. Não. Segurar um de lá. Não. Não pode deixar. Foi assim. Vimos. Não. Vou segurar certo agora. Pera aí. Aí eu vou tampar isso aqui. Eu vou lá. Tem tudo. É. É. Tem os adobos ali. Olha a minha ferramenta isso aqui ó. Pera aí. Pera aí. Pera aí. É que eu vou vir ali lá. Para trabalhar. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Não acorda aqui ó. O. Costos. Os balununa. Aozo bate. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Aqui. Pera aí. Aqui. Aí. Aqui. Tchau, tchau.